Então, temos aqui dois polinómios, p₁ de x e p₂ de x, eles são diferentes. E depois temos aqui os gráficos associados a estes polinómios. Temos aqui a y igual a p₂ de x, esta curva aqui, que é o gráfico de p₂ de x, e temos aqui a azul, y igual a p₁ de x, o gráfico de p₁ de x. O que nós queremos fazer neste vídeo é continuar o nosso estudo dos zeros de um polinómio, mas queremos ver uma situação muito particular e interessante. Vamos começar por observar aqui os zeros de p₁ de x e vamos fazer aqui uma tabela. Ok, então vamos colocar aqui os zeros. E é muito fácil identificar os zeros num polinómio quando ele já está assim nesta forma fatorizada. Reparem, 1 é claramente um dos zeros do polinómio, é um valor de x onde o valor do polinómio vai dar zero. Depois temos x igual a 2, x igual a 2 também é um zero deste polinómio. E, finalmente, 3. Temos três zeros, 1, 2 e 3. E podemos observar isso aqui neste gráfico. Reparem que aqui no ponto x igual a 1, o gráfico azul intercepta aqui o eixo dos x. Aqui no ponto x igual a 2, o gráfico azul também intercepta o eixo dos x. E aqui no ponto x igual a 3, o gráfico azul também intercepta o eixo dos x. E outra coisa interessante é que aqui esta função, a função azul, este polinómio p₁, nunca muda de sinal aqui entre os zeros. Reparem, ela começa por ser negativa antes do valor x igual a 1, depois passa a ser positiva, depois, a partir do valor 2, fica sempre negativa até ao ponto x igual a 3 e depois, a partir daí, é sempre positiva. Mas agora vamos observar aqui o polinómio p₂. Reparem, se nós multiplicarmos aqui estas partes, nós vamos ficar aqui com um termo da forma x³. E aqui também, ou seja, estes dois polinómios são ambos polinómios de grau 3. Mas pensem sobre isto. Quantas raízes distintas é que este polinómio tem? Se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer aqui uma tabela. E vamos procurar os zeros deste polinómio. Então, começa por ter um zero aqui no ponto x igual a 1. x igual a 1 é um dos zeros deste polinómio. Depois, tem um zero no ponto x igual a 3. E nós podemos observar isto aqui no gráfico. Reparem, aqui no ponto x igual a 1, há um zero do polinómio p₂. O gráfico intercepta aqui o eixo dos x no ponto x igual a 1 e depois intercepta também no ponto x igual a 3. Mas agora, reparem, quando nós olhamos para este outro fator, percebemos que é como se o 3 aparecesse de novo como um zero do polinómio. Mas ele já aqui está. Então, há aqui qualquer coisa interessante que se passa com este polinómio. Então, o facto de termos aqui dois fatores que aparentemente apontam para o mesmo zero, isto é aquilo que nós chamamos multiplicidade. É como se o facto de nós estarmos a repetir aqui estes fatores estivesse a enfatizar o facto de o 3 ser um zero deste polinómio. Então, nós vamos escrever aqui multiplicidade. E vamos também escrever aqui multiplicidade. Então, agora reparem, para este polinómio aqui, cada um destes fatores indica um destes zeros. Então, aqui o x menos 1 só aparece uma vez, aqui multiplicado, e nós dizemos que 1 é um zero com multiplicidade 1. Da mesma forma, aqui o 2 só aparece, só aparece aqui um fator da forma x menos 2, e nós dizemos que o 2 também tem multiplicidade 1. E, finalmente, o 3 também tem multiplicidade 1. É um zero com multiplicidade 1. Por outro lado, aqui, reparem, aqui aparece x menos 1, e nós vamos dizer que o 1 é um zero com multiplicidade 1, mas depois o 3, bem, aparece aqui um x menos 3, que aparece duas vezes nesta fatorização. É por isso que nós dizemos que, neste caso, este zero, o 3, tem multiplicidade 2. E, se quiserem, parem o vídeo agora de novo e tentem pensar um pouco sobre isto. Reparem como estas multiplicidades vão ter influência aqui na forma do gráfico. De que forma é que esta ideia de multiplicidade está presente aqui graficamente? Muito bem. Então, vamos pensar sobre isto juntos. Reparem no seguinte, aqui no polinómio P1 de x, nós tínhamos todas as raízes com multiplicidade de 1. E reparem como, aqui no gráfico, em cada uma destas raízes, o gráfico intercepta, mas passa para o outro lado, aqui do eixo dos x. Reparem, ele cruza o eixo dos x e passa aqui, neste caso, de negativo para positivo. Acontece exatamente aqui o mesmo junto a esta raiz. Ele passa de positivo para negativo. E, finalmente, aqui também cruza completamente o eixo dos x. Agora, reparem aqui no polinómio P2, no polinómio P2, que está aqui a branco. No ponto 1, no 0x igual a 1, o gráfico passa dos valores negativos para os valores positivos. Ele cruza este eixo dos x. Mas, depois, reparem o que acontece aqui no ponto x igual a 3. No ponto x igual a 3, que é o 0 com multiplicidade 2, reparem. O polinómio vem positivo, ele toca no eixo dos x, mas depois volta a subir. Ele mantém o sinal, ele vem com o sinal positivo, toca e depois volta a ter um sinal positivo. Então, a ideia geral é esta. Quando nós temos um 0 com multiplicidade impar, nós vamos ter uma mudança de sinal. Mudança de sinal. E, se quiserem, pensem um pouco sobre isto. Pensem porque isto é verdade. Por outro lado, quando nós temos um 0 com multiplicidade para, nós não vamos ter, não temos mudança de sinal. E uma das formas de entender isto, e nós podemos ver aqui neste caso particular, reparem, quando o x, aqui no polinómio correspondente ao gráfico branco, quando o x é menor do que 3, aqui o x menos 3 vai ser negativo. Mas, depois, está a multiplicar por um x menos 3. Então, vamos ter negativo vezes negativo, que dá positivo. É por isso que o polinómio aqui tem valores positivos antes do ponto x igual a 3. Depois do ponto x igual a 3, temos x menos 3 positivo e x menos 3 positivo. E positivo vezes positivo dá positivo e ele volta a ser positivo. Outra coisa interessante e que nós podemos observar aqui neste caso particular é que o número de zeros de um polinómio, o número de zeros de um polinómio, polinómio, é sempre menor ou igual ao grau do polinómio. Reparem, aqui temos 3 zeros e este é um polinómio de grau 3. Aqui temos 2 zeros e este é um polinómio de grau 3. é sempre menor ou igual ao grau do polinómio. Então, há duas possibilidades. Ou os zeros são todos diferentes, tal e qual como no caso do P de 1, aí as multiplicidades vão ser sempre 1 e o número de zeros é igual ao grau do polinómio, ou então, tal e qual como no caso do P2, existe um zero com multiplicidade maior do que 1. Nesse caso, o número de zeros vai ser menor do que o grau do polinómio. O quão não seja legitimidade... E aí as multiplicidade... De R$%$& que ao que? O que é isso?